Porque demora o carro. Dia 2, Orlando. O nosso motor, ó, veio de Porto direto pra cá. Direto. Na Slim. Não aguento mais. Da Fórmula Event. Aqui, ó. Não, é aqui, ó. Twister. Também. Agora eu quero ver, ó, você se virar pra pedir a comida. Como que você vai pedir? Vai, eu sou atendente. Hello, Sir. Hello, Shake Burger. Nossa, ele falou o nome da marca. Hello, Sir. Hello, Shake Burger. Vamos ver como você vai pro parque hoje, então. Oi. Oi. Não, eu vou tratar ele bem. Eu peço pra você. Você tá gratuito hoje aqui, meu irmão. É, patada um no outro. Já faz uma semana, né, que a gente tá aguentando o Cris. Olha. Overdose de Cris. Mas mesmo era aguentar o Muca aqui, quero ver. Não dava. É, Muquinha. Tô sentindo saudade não, viu. O Rafa quase foi desligado por causa do Muca. Oi. Quase foi demitido. Oi. O Cris também. Oi. Oi. Posso desligar. Pode reservar mesmo, a ideia é reservar. Conseguiu pedir? Conseguiu? Não, acho que consegui. Vai ver o que vai chegar aí. O monstro. Olha. Conseguiu sim. Com o Google Tradutor aqui. Né, Slim. Não te tiraram isso? Não sei. Onde é essa história desse? Nasceu. Olha o outro. Olha o outro papel depilado ali, ó. Ai, perna gostosamente nem alemão, né? Olha. Oi. Oi. Oi, espírito bola. Eu lanjei sanduíche, batata frita, eu bebi o refrigerante, vou ter ketchup, mostarda. Olha o queijão, mano. Hum. Mais a degustação. Olha. Posso fazer degustação também, ô? Olha isso. Olha, pega aqui rapidinho, vai lá. Hashtag espírito bola. Ted entrando no hashtag espírito bola. Não, mas só por duas semanas, gente. Vai lá, espírito bola. Vai lá, espírito bola. O Ted é hashtag espírito por pita. Olha, mano. Bom? Bom, hein. Olha, gente. Olha, olha. 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 Hum. Bonzão, mano. Olha. Olha, Crisão. Vou finalizar com um belo olha. Olha o que eu vou colocar no peito. First visit, Chris. Que? Será que era meu amor que você ia colocar no peito? Ah, isso eu coloco todo dia. Outra coisa, né? No peito. É todo viado. Nossa, calor. Nossa senhora. Nossa. É o lugar mais quente que eu já fui na minha vida. Do mundo. Nossa, tá tostando um saco. Innecessário. Innecessário. Na Disney falando um negócio desse. Vou colocar uma música da Disney aqui. Pra ficar mais mágico. Cadê? Cadê de ver? Então, você tem que filmar aqui, ó. Ah, pro Stories? Isso. Filma aí, já que você não tá fazendo nada. Você faz humor pro Stories e aí ele some depois de 24 horas e aí o pessoal que tá no YouTube não vê. Vocês tem que seguir a gente no Instagram que tá aí na tela. Agora, ó. Gostou? Seguiu? Ui, vai pro meu? Ui, agora bombei. Vai lá. Nossa, vai chover, mano. Olha o céu. Ô, se chover eu não vou brincar, hein. Olha o céu ali. Como seria um dele vlog se eu comer um com efeito sonoro? Vai. Gente, estamos na Disney. Olha, fica bem mais legal, bem mais alegre. Mas aí parece que serve a edição, né? Ô, tô animado agora, hein. Vou falar pra vocês. Antes eu tava odiando essa Disney. Chuva. Chuvando tudo. Chuvando? Sugando. É que eu vou ficar todo transparente aqui até tá vazando tudo? É mesmo, hein? Já, já. Olha, estamos entrando juntos no Magic Kingdom. Ou seja, eu e vocês estamos tendo a reação juntos pra vocês que não vieram. Tá da hora, gente. Vou entrar no castelo de quem agora, Daniel? A castelo de quem agora que eu vou entrar? No meu. Por que, safado? Olha que bonito. Nossa, mano. Vou até limpar aqui, ó. Galerinha da forma ali, ó. Vamos lá dar uma causada? Não. Vamos. A gente vai pegar o carrinho pra ir pra onde? A merda! A gente vai fazer um simulador do Pato Donald e vamos fazer o brinquedo do Street e do Buzz. Ela sabe, gente, porque eu já veio aqui tipo oito vezes. Essa é a sétima. Ela tá de... é a sétima? Quase a oitava. Sabe de cor. Olha o mapa. A gente vai descer aqui. Pra pensar tudo isso aqui, ó. Exatamente. Pega um trem, entra, que ele vai... Olha. Olha a linha vermelha. Linha vermelha. Chegou aqui e faz baldeação pra alinhar. Baldeação, sério? Olha. A gente tá da hora pra caralho, velho. A Cris não tem nem tempo pra pegar aqui, né? De tanto que ele tá curtindo a Disney, velho. Tá muito foda. Muita solzão rolando, ó. Olha, da hora demais, galera. Foda. Olha. Estralando, tá mó calor, mano. Puta sol, fala aí, rapaz. Puta solzão. Olha. E aí, Crisão? Foda, né, mano? Olha. Mano, foi colocar o Ted e o Cris na Disney aí, ó. Que choveu. Acontece isso aí, ó. Olha que desgraça, mano. Primeira vez na Disney, chovendo. Olha, olha. Olha. Olha aí, como ia fazer o Meet & Greet com o Nicky. Fazer o Meet & Greet com o Nicky, mas na Disney. Olha, deixa eu ver. Olha, deixa eu ver. Me fala português. Eu tô com isso. Olha, é mentira. Espera aqui para o Mickey Mouse. Ok. O Mickey Mouse vai vir pra você. Ah, ok. Olha a fotona, ó. Oh, olha esse estilo, ó. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Você está aqui? Sim. Oi, Mickey. Oi, o que é? Oi, o que é? Oi, o que é? Oi, o que é? É bom ver você. Olá. Eu tô apaixonado dessa mina e com ela é mina. Eu tô muito feliz que você parou. Oi, Mickey. Fala oi. 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 Oi, Mickey. Oi. Eu tô feliz que você parou. Mickey, nossos amigos estão visitando do Brasil. Uau! Tudo bem do Brasil? Sim. Minos amigos estão me ensinando um pouco de português. Podemos tirar uma foto juntos? Você e seu curtinho de português online. Oi. 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 Aqui? Digo. Xiiiis. 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 Valeu, Mickey. Obrigado. Porque não é você. Olha que bonitinho. Marriam-me, por favor. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. O que é sobre Minnie Mouse? Não, não diga-la. Ela não está lá. Não. 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 É pensão garantida. É lógico, velho. Milionário. Entendeu? Olha lá o Rafa. Olha a outra roupa dele aqui, Cris. Gordaço. Olha o famoso bola. É o bola, é o bola. Deixa eu chamar o Mickey de bola. Valeu, bola. Tchau. Olha o boleta. Tchau, bola. Tchau, bola. Gordaço. Calabinho. Calabinho. Parronca. Os caras fazem boleta com o Mickey. E você só querendo ver o show do lã, né? Que show do lã? A gente está na Disney, amigão. Mas você queria o show do lã, ó. Show do lã eu queria em Porto. Aqui eu quero ver o Mickey. Olha. Mas está desanimado. Olha a cara dele, ó. Está animadaço. Depois eu vou mandar a foto dele sugadão também, para você colocar aí. Olha, não. Essa foto nunca vai chegar na edição. Nunca. Ô, Ted, olha com o Diego. Não, não manda não. Essa foto nunca vai chegar na edição. Essa foto nunca vai chegar na edição. O Ted roubou o brinquedo da passageira aqui, ó. Qual que é seu nome? Minas. Oi, olha. Acabou, quebrou. Estraguei o presente dela. Quebrou. Não, eu estava economizando. Quanto você pagou nisso aí? Quanto? 22 dólares. Quanto? 22 dólares. Quanto? 22 dólares. 22 dólares. Quebrou já. Só de pensar que é detergente, já dá ânsia. Ela pediu para você tirar uma foto com as criancinhas dela. Mas é gringo? É gringo. Diga o Brasil no YouTube. Oi, boa. De onde você é? De Kentucky. Oh, legal. Como se eles são fãs do PewDiePie? Shut the fuck up. Você conhece PewDiePie? PewDiePie? PewDiePie. PewDiePie. Você assiste o YouTube? Sim. Que channel? Um monte de diferentes tipos. Como PewDiePie? Não. Peraí, peraí, se liga. Vem aqui, vem aqui. Vai no Ted, vai no Ted. Tchau, tchau. Ted. Nossa, isso, mano. Olha que cusão, mano. Tira, mano. Tomou um tiro aqui. Olha, tadinha. Ela veio na maior humildade, Cris. Você respondeu a pergunta do meu amigo? Qual? Cadê? É pro FAQ? É pro FAQ? Eu vou fazer aqui já no vídeo. Vamos lá. FAQ amoroso do Eu Fico Louco. Cris, desde sempre fui afim de uma mina. E ela só queria amizade comigo. Passou o tempo. Olha, Ian. Ted, aí você poderia responder. FAQ amoroso? Responde a pergunta do FAQ lá. O cara, ele foi ter a vez com a menina e brochou. Normal? Aham. Porque ele não queria, parece. Mas agora, se ele é jovem, é algo estranho, né? Porque os jovens... É melhor ir no médico, então. Entendeu? Então, ó. Então, Ted olhou, Ted olhou... Tá tudo certo agora. Não é mais quinze. Agora é uma hora. Agora é uma hora, a menina que pede pra parar. Olha, gente. Olha. Escuraço aqui. Ele nem tá vendo nada. Olha. Bora, Guizão. Olha. Olha. Vai voar o chapéu, será? É. Vai dar medo isso aí, mano. É escura. Fudeu. Eita. Olha. Olha que da hora. Olha. Olha que da hora. Que da hora curtir agora. Vai. Olha. Ai. Ai, caralho. Ai. Puta que pariu. Olha. 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 Fala pra mim aqui. O que você achou? Você viu tudo escuro? Como é que você bateu a cabeça lá? Essa cabeção. Beleza. Olha. O quê? É o Buzz Lightyear, velho. Não é, mano? Tá ligado? Olha. Depois dele só o Michael Jackson pra mim, mano. Olha o meu coração. Crisinho. É o Buzz, Crisinho. Olha. E você, quem que você assiste no YouTube? Você vê Desimpedidos. Eu vejo Desimpedidos. Vai começar o show? Vai começar o show. O Whindersson vai entrar. Cadê o Whindersson? Vai entrar, gente? Cadê o Whindersson? Mentira. Olha, que bonito. Gente, vai começar o show. Nem falei pra vocês. É o show de fogos. Nossa, ele tá me encoxando legal. Nossa, nem tô. Agora tô. Filma, filma. Filma, filma. Filma, filma. 40 minutos pra começar? É mesmo? Não, não. Lá em Porto Seguro era tudo rápido. Olha, pra lá quanta gente? Mas você foi pra Porto pra saber? Tomou na cara, hein? Olha. Outubro eu vou, hein? Vou pela Forma Turismo, que é a melhor agência de viagens do Brasil. É Formula Eventos. Olha, o Muka já destrói toda a marca já. Você vai em outubro? Vou, vai me chamar? A gente vai em outubro? Porto Seguro com o Trupe 87. Olha. Já convidou o Mauro também? Não, mas o Mauro vai. Ah, vai. Se você fechar... Vai mesmo? Ih, rapaz. Trupe 87, Porto Seguro, outubro. Já era. Fechado. Olha. Galera, aprinta essa mão aqui, ó. Falou com o dono já? Vamos falar. Falou com o dono. Tava o dono da Fórmula Eventos aqui, né? Fórmula Eventos. Fórmula Turismo também. Aí eu cheguei nele e falei assim, olha. E fiz assim pra ele, ó. Ele não entendeu nada. O dono da Fórmula. O dono da empresa. Opa! Aí, ó. Aí começou. Olha. 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 Isso. Olha. Olha. Olha lá, pessoal. Olha. Olha lá, pessoal. Olha. Olha. Esse ano seja maravilhoso. Eu adoro. Estou me sentindo a virada. A cara do que é de bunda. Gente. Oi. Falei gente ali. Oi. Por que você finge ser hétero com eles? Não. Nossa. Eu quero saber. Tá com ciúme? Galera, a gente perdeu o carro, mano. É mentira. Perdeu sim, mano. Olha o cara apertando o botão pra qualquer lugar pra ver se toca. Olha lá. Aonde que perdeu? Olha aí mesmo. A gente tá andando dez minutos já. Tô aqui desde as seis da tarde andando, mano. Isso aí. Dois contra dois agora. Toma. É nós dois contra os Fórmula Eventos. Eu quero saber como vocês vão voltar pra tudo. Ah, não. Fórmula Turismo. Isso. E a gente só caminhou dois minutos. Posso entrar? Cara de pau. Eta amor. Sabe o que ajudou? O que? As minhas filmagens da câmera. Se não fosse aquela... Não, mas ninguém usou suas filmagens? As filmagens do Ted tudo tremido, mano. O Daily Vlog do Ted vai sair e parece que tem parques. Ah, eu tava emocionado, Cris. Emocionado no estacionamento. Poxa, um monte de carro bom. Gente, tchau. Esse foi o Daily Vlog de hoje. A gente se vê amanhã para o terceiro dia. Ah, vai ser o terceiro, né? Ah, isso aí. Você vai vir, então. Terceiro dia aqui no Diário de Viagem Disney em Orlando. Tchau.